Senhora Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais deputados, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas do público, eu gostava de iniciar minha intervenção por ler o artigo 9º, nº 1 e 3 da Lei 83 de 2019. Artigo 9º, nº 1. Uma habitação considera-se de dimensão adequada aos seus residentes e se a área, o número de divisões e as soluções de abastecimento de água, saneamento e energia disponíveis foram suficientes e não provocarem situações de insalubridade, sobre a lotação e risco de promiscuidade. Nº 3. Existe risco de promiscuidade e inadequação da habitação para os seus residentes quando não for possível garantir quartos de dormir diferenciados e instalações sanitárias para preservar a intimidade das pessoas e a privacidade familiar. Eu exerço atividade de motorista TVDE, e como motorista TVDE a minha atividade não é só conduzir, é conduzir e falar com pessoas. E, ao falar com pessoas, já há algum tempo tenho constatado uma situação gravíssima no Conselho de Braga, transversal a todas as freguesias. Diante da atual crise que abarca o país inteiro, a crise habitacional, o que se tem observado são pessoas que estão a arrendar imóveis em Braga, sobrelotar esses imóveis de camas na sala, no quarto, em alguns casos até mesmo na cozinha, e subarrendar essas vagas de camas a valores entre 200, 250 euros, até 300 euros. Alguns casos que posso relatar, aqui mesmo, na Avenida Liberdade, um casal de nepaleses, com um bebê recém-nascido, e quando eu digo recém-nascido, com menos de um ano, a dividiu uma cama a 250 euros por mês. Resultados a curto prazo disso. Sob o ponto de vista psicossocial, o imigrante em si se revolta, se decepciona, e o local, os vizinhos, se revoltam e se sentem impotentes, porque a autoridade estatal nada faz. Resultados a médio e longo prazo. Incentiva-se a prática de um ato que é sabidamente ilegal, acabei de ler o artigo para os senhores, incentiva-se a prática, agrava-se o problema de habitação, porque, afinal, os poucos imóveis que restam acabam sendo arrendados para abrigar dezenas de pessoas, às vezes 20, 30, às vezes até 40 pessoas, a viver em um T3. A canalização desses sentimentos de revolta, de indignação, de impotência, para objetivos pouco nobres, conflito social, xenofobia. Eu pergunto aos senhores, essas pessoas que estão abrigadas em condições subhumanas, em imóveis, elas não são dignas daquilo que o artigo 9º determina? E eu não estou aqui a pregar que a Câmara Municipal deva dar imóveis a todos os imigrantes, que todos devemos nos abraçar e cantar imagine. O que eu estou a dizer aqui é que cabe à Câmara Municipal simplesmente cumprir a lei, fazer cumprir a lei, fiscalizar. Então, o que eu estou a solicitar aos senhores deputados municipais é que, nos termos do artigo 25, número 1 da Lei nº 75, de 2013, esta Assembleia Municipal solicite à Câmara Municipal que haja, nos termos daquilo que determina o artigo 33, número 1, letra Y, da mesma lei, e, em conjunto com as juntas de freguesia, fiscalize, faça o levantamento do número de pessoas em cada imóvel registrado naquela determinada junta de freguesia, porque esses imigrantes, por, obviamente, não terem contrato de arrendamento, porque, afinal de contas, estão a arrendar uma cama, para que eles se legalizem no país, eles precisam ir à junta de freguesia e pedir uma declaração de morada. Então, a junta de freguesia, a princípio, ela tem a possibilidade de saber que no imóvel X, que é um T2, vivem 20 pessoas, em contradição ao que diz o artigo 9º da Lei nº 83, de 2019. Peço que termina. Peço que termina. Peço que termina.